Olá pessoal, estou indo aqui já, se vocês quiserem conhecer onde o rio Niquim, aqui ó, vai bater lá no encontro do rio, eu vou lá Então, voltando aqui ó, procura aqui nessa rua aqui pessoal, nessa rua mesmo, por exemplo, por aqui ó, tem a praça ali, a segunda praça aqui, não da igreja, a outra Não, não é nessa rua É aqui mesmo Olha aqui ó, olha só, que maravilha aqui ó Entendeu? Não é na parte da igrejinha, na outra praça Cuidado pra não cair aqui Então, a amarela tá enchendo já, aí aqui ó, já é a boca da barra Dá a volta aqui pro pessoal passar Pessoal passou Que a gente filmou Aí ó Olha só que maravilha aqui ó A areia tá enchendo Olha só 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 Mas se eu não tivesse tão cheio de roupa aqui Ali ó Eu iria tomar um mergulho Vai ser um rato de paredão aqui Ali é a boca da barra Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Eu tô de mascarada aqui O pessoal tem um medo Tá vendo? É isso aí Olha aí ó É pra tomar um mergulho massa Eu não vou tomar aqui Porque tô cheio de roupa Só por assento aqui Os peixinhos ali Agulha Cheio de agulhinha Olha o tanto ó Olha só Olha só Ele viu o tombo da bexiga ali Quase que quebra lá Escorreguei Sabendo que ia cair E fui Quase que perdeu meu óculos Pronto É isso aí pessoal Um razeiozinho legal Aí ó Barra de São Miguel Final do rio Nikim o encontro do rio niquim com o mar tá fechado, aqui ó